Eu estou com um projeto aqui que ele foi aprovado parcialmente e ele se encontra na primeira avaliação. Só recapitulando o fluxo, a distribuidora fez o envio da documentação final, solicitou a avaliação, esse projeto foi avaliado pela ANEEL, nesse caso aqui aprovado parcialmente, e agora a distribuidora pode solicitar uma reavaliação. Então, clicando nesse link, a gente solicita uma revisão do parecer de avaliação e aí a gente vai clicar aqui nesse botão para solicitar a reabertura do repositório para envio de nova documentação ou de um parecer para que seja reavaliado o projeto. Lembrando que até esse ponto o repositório se encontra fechado. Então, após solicitada a reabertura do repositório para revisão, a gente pode, através desse link aqui, solicitar uma reavaliação do projeto. Obviamente, para solicitar uma nova avaliação, é necessário que haja uma modificação na documentação do projeto. Eu posso tanto alterar um desses documentos do relatório final, como anexar um documento nessa partinha revisão aqui. É uma pasta que foi criada em função da solicitação da revisão. Então, a gente tem que, pelo menos, inserir um documento aqui que seja um parecer, por exemplo, um ajustificativo, uma argumentação contestando o parecer original da NEL. Pronto. Fazendo alguma modificação no repositório, aí sim a gente consegue solicitar uma reavaliação do projeto. Eu clico aqui e vai ser enviado uma reavaliação do projeto para ser feita pela NEL. Seria a segunda avaliação do projeto. Caso, após essa avaliação, tenha alguma contestação a ser feita, algum ajuste, isso pode ser feito através de um recurso, que aí já não é mais dentro da infraestrutura do OPE, mas é feito através do envio de ofício para a NEL. Então, foi solicitada a reavaliação e o projeto fica com status revisado. Uma vez que eu tenho uma segunda avaliação, meu projeto vai ficar com o eixo aqui, em que ele foi aprovado na segunda avaliação. Ok? O repositório está fechado e aí cabe apenas o envio de recursos através de ofício. Tchau! 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 Tchau!